Música Tem alguém aí? Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal Você já está inscrito aqui no canal, gente? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você já se inscreveu? Já deixou seu like? Já ativou o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos? Corre lá, corre lá Eu vou ficar aqui, vou esperar, você vai lá Você se inscreve no canal, tá? Já ativa o sininho E aí o que você faz depois? Deixa seu like, porque seu like ajuda muito na divulgação do vídeo Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui Na verdade, eu não sei de que lado que fica, tá gente? Porque a gente grava, depois vira, enfim Tá aqui, tá? E também vai estar aqui na descrição do vídeo Meu Instagram, meu Instagram pessoal, meu Instagram da loja Então gente, me segue lá também para dar uma força Vai lá, ó Mamá, chute Então eu coloquei lá no Instagram Se vocês queriam que eu fizesse aquela maquiagem com amarelo do último vídeo Um monte de gente escreveu, achou a make o máximo, enfim Aí eu fiz uma enquetezinha lá e vocês, ó Vou botar a enquete aqui também em algum lugar, tá? Vocês falaram que queriam Algumas pessoas falaram que não queriam, tá? Mas tudo bem Gente, eu acho forte isso, né? Quando você pergunta assim para alguém Ah, e você quer que eu faço essa make para você aprender? E aí a pessoa fala, não Mas o primeiro passo da minha maquiagem é sempre a sobrancelha Eu vou usar esse quartetinho aqui da Ruby Rose, tá? Vocês já conhecem, já usei em vários vídeos Podem ser outros, é... É outra forma de corrigir a sobrancelha Que você se sinta mais à vontade Gente, aqui é a sobrancelha Agora eu vou vir fazendo o contorno dela com o corretivo Eu gosto de usar essa palhetinha aqui da Ruby Rose Minha amada Ruby Rose Gente, quanto tempo eu não faço vídeo de make, hein? Eu gosto de usar esse tom ou esse tom, tanto faz Usem o que vocês se sentirem mais à vontade Eu não tenho muita preferência não, tá? Aí eu venho com o pincel para corretivo E vou fazendo os detalhes aqui Meu espelho quebrado, gente Quebrado não, tá? Só... Bom, eu já delimitei... Minha sobrancelha Agora eu vou vir com um pó Eu vou usar esse aqui da Ruby Rose, tá? Minha cor é APC20 É... Só para poder passar aqui Para selar essa pálpebra E eu acho... Eu gosto de fazer isso Porque eu acho que a sombra desliza melhor o esfumado Então eu selo a minha pálpebra Gente, me perdoa Eu apliquei a sombra Acabou, achei que estava filmando e não estava O primeiro passo é passar essa sombra da Mocha, tá? Eu usei esse pincelzinho aqui da Macrylan Bem fininho DF07 E aí eu vim... Bom, sujei aqui E vim aplicando na linha do côncavo Até o final Mais preocupada em depositar a sombra Do que esfumar Depositei de um lado Depositei do outro Bem na linha... Até cuspi, gente Bem na linha do côncavo Aí eu venho com um pincelzinho E aí sim Eu vou esfumando, ó Segura bem levezinho no pincel E vem esfumando essa linha Movimentos circulares e de vai e vem Feita essa primeira parte A gente vai vim... Eu vou vim com a minha paleta da Hourglass Vou usar aquele marrom mais escuro Que eu mostrei pra vocês, tá? Esse aqui Estão vendo? Se vocês não tiverem essa paleta Que é óbvio Nem todo mundo vai ter Vocês podem usar um outro marrom Se vocês quiserem... Ah, Marcia Mas eu não tenho pigmento rosa Eu não tenho pigmento amarelo Pode ser uma sombra rosa Uma sombra amarela Vai dar o mesmo efeito, ok? Então eu venho Sujo o pincelzinho E venho aqui no final Na parte de dentro Do que eu fiz ali E deposito a sombra Estão vendo? Ó Primeiro Só deposito a sombra Agora eu venho do outro lado O pincel aqui Que esse pincelzinho está sujo Venho com o pincelzinho limpo No caso é um pincel igual, tá? Esse pincel aqui é da... Ruby Kiss E deixa eu pegar aqui meu espelho E vamos esfumar isso aqui, tá? Agora a gente vai entrar com rosa Eu deixo aqui a sujeirinha que está na tampa Venho com o pincel Eu gosto de usar esse aqui chatinho É uma pena que eu só tenho um Porque eu gosto muito desse pincel Na verdade, desse daqui De dual fiber Eu só tenho esse Mas eu tenho outro com formato parecido E aí Ela pigmenta bem também, tá gente? Eu vou vir aqui, ó Logo depois E venho depositando Ó Tá vendo? Eu vou fazer uma bolinha de rosa De um lado E do outro Se precisar pegar mais produto Eu pego Venho com outro pincelzinho rosa E aí eu vou puxando do marrom Pro rosa, tá? Pra poder as cores irem integrando Dou batidinhas Esfumo Bem de leve Movimentos circulares Pode puxando esse rosa aqui Pra parte interna Sem invadir o espaço de cima, tá gente? Tentando fazer isso Tudo dentro Abaixo do marrom Bom, feito isso A gente já vai pra partezinha final, né? Do Da maquiagem A gente vai vir com o amarelo Depois a gente vai ajeitando as cores, tá? Na parte de dentro Aqui bem perto do seu olho Aqui do seu olho Da parte Interna do seu olho Eu invadi um pouco com o rosa ali Mas não tem problema Depois eu volto com um pouquinho do amarelo Aí a gente vem e coloca aqui na parte de dentro Tão vendo? E aí a gente aqui vai puxando pra dentro Pode sujar Vem que aí depois Deposita e suja E depois a gente esfuma Tão vendo? Não acabou esse olho A gente vai vir agora com um tom mais cintilante Pra fazer ali na raiz do cílio Com a mesma paleta Orglass Eu vou vir com esse tom aqui Bem clarinho, tá? Ele se chama Compass Tá? E aí a gente vai pegar um pincel fininho Deixa eu ver um aqui Aí a gente vem aqui, ó E vamos esfumando Principalmente nessa região Vamos integrando a cor aqui com o esfumado Eu vou usar o delineador em gel da MAC E o delineador de caneta da Playboy Que eu gosto de trabalhar com os dois Vou usar um pincelzinho É, também dois pincel Um pincel bem fininho pra delineador E esse daqui chanfradinho E vamos lá Eu vou começar fazendo o gatinho, tá, gente? Eu puxo aqui na lateral com o delineador em gel Se precisar de... Eu sigo a linha aqui A linha de baixo do meu olho Dessa parte de baixo aqui Sem puxar Você só vai seguindo Pronto Marquei o gatinho desse lado Agora farei igual Primeiro a gente vem e limpa Esse excesso de maquiagem que caiu aqui Ó, até embaixo do delineador Isso é uma dica muito válida, tá, gente? Por isso que é legal Eu confesso que eu gosto muito de fazer o olho Primeiro, por isso Vou pegar o corretivo E vou vir acertando os detalhes aqui Ver o que que tá de errado no seu delineador Ó Eu não gosto de finalizar a parte de baixo do olho Antes de fazer a pele Eu gosto de deixar realmente pro final Então agora vamos começar com a pele Tchau 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 Se inscreva no canal. Vou finalizar esse olho passando o marrom da paleta All Glass, aquele tom mais escuro aqui embaixo, vindo com o rosa e o amarelo aqui no canto, igual eu fiz em cima. Bom gente, eu vou usar esses cílios postiços aqui dessa marca, uma marca que eu comprei em uma lojinha que vende coisa da China. Ele foi baratinho, foi R$ 6,00. Eu vou colocar ele, vou passar cola agora. Enquanto os cílios secam, a gente vai começar a fazer o contorno. Vamos limpar esse pó que a gente botou aqui. Agora a gente vai devolver o sombreado natural do rosto. Eu vou usar esse blush da Dylos 16 Terra, o nome da cor. Vocês podem usar ou uma paleta de contorno, ou um pó compacto, um tom um pouquinho mais escuro que o tom da sua pele. Dylos 16 Terra, o tom da sua pele. Pronto gente, já passamos blush, já iluminamos o rosto e vamos finalizar com batom. Como a maquiagem, eu acho que ela tá muito carregada, eu tenho algumas opções de batons aqui. Eu tenho esse aqui bem nude, da Ruby Rose, e tenho esse daqui mais avermelhado. Eu vou ver aqui qual que eu vou passar. Eu acho que eu vou passar o nude, porque senão o outro eu acho que vai ficar muito carregado. Pronto gente, make finalizadíssima! Quase que a palavra não sai. Dei até uma ajeitada no cabelo, gente, quando sou obrigada, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro como que eu fiz essa make aqui, que vocês me pediram, e tá aqui com muito amor e carinho. Se vocês quiserem mais vídeo de make, que eu faça mais alguma maquiagem legal, deixa aqui na descrição. Marcia, faz vídeo assim, vídeo ossado, vídeo... Enfim. Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre, eu amo vocês, tchau gente!